Oi, gente! Então, nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da regressão linear múltipla na prática, tá? Então, dando continuidade à nossa teoria, a gente vem agora para a prática. E quem ainda não assistiu a aula de regressão linear simples, eu aconselho que vocês assistam antes dessa aula, porque muitos dos conhecimentos que a gente viu lá vão ser aplicados aqui. Então, a gente vai ver algumas etapas aqui, um pouquinho mais rápida, tá? E para que a gente tenha mais tempo de apresentar outras funções, ok? Então, quem ainda não assistiu, veja primeiramente a aula de regressão linear simples, tá? Então, para começar, eu vou definir aqui o meu diretório e vou carregar o banco de dados que eu vou utilizar nessa aula, que é o banco de dados Boston, desse pacote MES. Então, se você ainda não tem esse pacote instalado, instala o pacote MES para que a gente possa carregar esse banco de dados. Com essas duas interrogações, antes do nome do banco de dados, a gente consegue ter acesso aqui, né? MES Boston, as informações que estão presentes nesse banco. Então, esse banco tem 506 linhas e 14 colunas. E vocês vão ver aqui que a gente tem várias variáveis relacionadas a características, né? Como crime, né? A taxa de crime per capita por cidade, a proporção de terra residencial, concentração de óxido de nitrogênio, número médio de quartos, enfim. São várias características relacionadas ao tema de habitação, cidade, enfim. E a ideia com esse banco de dados é que a gente possa, então, gerar um modelo de regressão linear múltipla, em que minha variável resposta é uma variável contínua, e ela venha a ser o valor médio das casas ocupadas pelos proprietários por mil dólares, né? Então, a nossa variável resposta, ela vai ser essa variável médio e v, e a gente vai utilizar as demais variáveis como variáveis explicativas, ok? Então, se a gente pedir um STR aqui de Boston, a gente já sabe que essa função STR, ela mostra a estrutura do banco de dados. Então, a gente tem exatamente as variáveis que a gente viu aqui no HELP, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, todas as variáveis, elas são quantitativas, né? E a variável CHESS, que é uma variável dummy, ela já tá codificada em 1 e 0, então não há necessidade da gente converter. Vocês vão ver que se a gente convertesse pra Factor, a gente ia encontrar os mesmos valores, ok? Então, essa preocupação a gente só precisa ter quando a nossa variável lá não é dummy, tá? E aí, quando a gente converte pra Factor, o R vai entender que na hora da regressão ela precisa ser convertida pra dummy, beleza? Então, vamos lá. A gente viu que a primeira etapa, né, é fazer um pré-processamento dos dados, é ter uma noção das variáveis que a gente tá trabalhando. A gente sabe que a regressão linear momentânea, ela tem alguns pressupostos, né? A gente tem os mesmos pressupostos da regressão linear simples e a gente tem a questão também da multipolinearidade. A gente pode ter aquele problema de variáveis, né? Que se a gente fosse, por exemplo, plotar um gráfico 2, a gente ia ver que elas têm uma relação Y igual a X, praticamente, tá? Então, essa é a ideia da gente avaliar esses pressupostos. Então, pra gente ter uma ideia inicial, vamos utilizar aquele pacote de dados de LookR, que ele traz um diagnóstico dos nossos dados. Então, pra começar, eu tô utilizando a função diagnose do meu banco Boston. E aí, ele vai trazer pra gente essa noção inicial, né? Quais são os tipos, quais são as variáveis, os tipos, quantos missing. Então, eu vejo que eu não tenho nenhum missing nesse banco de dados. A porcentagem, né, de dados únicos, certo? Então, a princípio, o problema de missing a gente não tem aqui. Vou fazer um diagnose numeric. Então, eu começo a ter uma noção, né, dessas medidas como máximo, mínimo, primeiro, terceiro, quartiz, né, mediana, média. Se é a presença de zeros, se é a presença de valores negativos. Então, eu vejo que aqui eu não tenho nenhum valor negativo. E presença de outlier. Então, eu já vejo que eu tenho alguns casos de outlier aqui que podem, então, prejudicar o meu ajuste, né? Na hora que eu for definir, então, esse meu hiperplano. Então, provavelmente, esses outliers vão trazer algum problema. E, como a gente vê aqui na própria variável resposta, que a gente deseja o quê? Que ela tenha uma distribuição normal, certo? Porque a gente sabe que o nosso modelo de regressão linear ele é formado por um componente sistemático, que é a nossa equação do hiperplano, e por um componente aleatório, né, que trata-se dos erros do modelo. E a gente quer, né, que esses erros, eles tenham distribuição normal, não apresentem autocorrelação, que eles tenham, que eles sejam identicamente distribuídos, independentes, enfim, a gente tem vários daqueles pressupostos. Então, como o componente sistemático, ele é fixo, ele é constante, a característica do erro é passada para a característica, né, para a nossa variável resposta. Então, por isso que a gente avalia se ela tem distribuição normal, ok? Então, a gente já começa a perceber aqui que, né, se eu olhar, a minha média, ela é até bem próxima da mediana, mas eu já vejo que os meus quartis também, né, tem aqui uma diferença que é de 5, aqui também, né, de um pouco menos de 4, mas a gente tem essa presença de outliers, que dependendo de que lado eles estejam, né, se eles sejam valores menores ou maiores, ele pode estar gerando essa simetria na nossa variável resposta, ok? Bom, então, a gente tem também a função describe, esse mesmo pacote, que eu vou salvar aqui nesse objeto desk, tá? E aí, se a gente clicar aqui em desk, a gente vai ver que essa função traz para a gente uma, assim, um resumo bem completo, tá? Bem completo mesmo dos nossos dados, das nossas variáveis quantitativas. Então, eu começo a perceber aqui, né, algumas características importantes da nossa variável, ok? Bom, e aí a gente já viu a presença de outliers, mas a gente tem essa função diagnose outlier, que ele mostra para a gente, isso é bacana, né, qual é a proporção, né, qual é essa taxa de outliers, então, na nossa variável resposta, a gente tem em torno de, se eu não me engano, isso aqui vai ser, é, não sei se está em porcentagem, né, mas é uma taxa. Mas o bacana disso tudo aqui é que a gente vê a média dos outliers, então, são outliers, né, com valores maiores, e o quanto que a ausência desses outliers mexe na média. Então, com outliers eu tenho 22.5 de média e 100 eu tenho 20.6, então, essa função é bem bacana também, de serviço, e a gente pode plotar isso. E o bacana da função é que ela mostra, né, o que que aconteceu a partir do momento que eu removi esses outliers, o que que aconteceu com a minha distribuição, né? Nesse caso aqui, gente, eu não vou mexer nesses outliers porque eu não conheço muito bem a procedência do banco, tá? Então, eu não fiz uma análise mais profunda, mas o que que seria bacana da gente ver? Será que a gente pode imputar esses outliers? Será que são erros? Será que, ou são medidas de fato, né, que se distanciam, mas que mostram de fato a realidade, não são erros, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu não vou mexer nos outliers, tá bom? Bom, o pacote, ele também gera esse diagnose underline report, que é uma... é um PDF, tá? Eu vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês. Por trás, ele tá rodando um markdown, mas é muito bacana, porque se você tá fazendo essa análise inicial, ele traz aqui todo o conteúdo. Olha que bacana, ele traz todo esse panorama das suas variáveis. Isso é muito legal, muito legal mesmo, tá? Então, pra quem quiser ter um panorama inicial, diagnose report, que ele traz todas essas análises que a gente fez anteriormente. Bom, outra função bacana é essa normality, que vai mostrar pra gente a normalidade das variáveis. Então, se a gente olhar aqui pelo teste, se eu não me engano, ele utiliza o Shapiro-Wilk. Nenhuma, né? Nenhuma variável aqui apresenta normalidade, inclusive a nossa variável resposta. Então, lembrando que às vezes a gente tem, né, o teste de Shapiro-Wilk indicando não normalidade, mas quando a gente observa via histograma, a gente até observa um padrão próximo da normalidade e, nesse sentido, acaba que a regressão, ela funciona bem, tá? Então, a gente também tem que ter esse, essa sensibilidade na hora de realizar a nossa, a nossa, esqueci aqui o nome, a nossa regressão. Isso. Bom, a gente pode plotar essa normalidade e o bacana é que ele já fornece pra gente o que é enorme, o que é plot. Então, a gente, aí ele gera, né, um conjunto de gráficos, tá? E o bacana é da gente olhar já a variável resposta, que é essa média V, é que a gente vê o quê? Exatamente, né, aquela ponta, né, os valores mais altos por conta daqueles outliers se distanciando da nossa reta. Então, a gente já vê esse problema aqui, ó, né, são esses valores aqui prejudicando a normalidade dos dados, né, dessa variável. E o bacana é que ele traz pra gente uma noção, né, como que são, como que é a distribuição dos dados originais, como que ficaria a distribuição quando eu aplico, né, uma transformação log e uma transformação raiz quadrada. Isso é bem bacana, né? Parece que aqui, quando eu aplico log, eu tô transformando a minha distribuição de assimétrica positiva pra assimétrica negativa, né, parece que a nossa cauda aqui aumenta pra esquerda. Enquanto que aqui na raiz quadrada eu ainda tenho uma assimetria, é... parece, né, ser uma assimetria positiva, mas parece que isso já é mais equilibrado, assim, o tamanho da minha cauda já é mais equilibrado. ok? E a gente pode utilizar essa função plotNormalHistogram do pacote rCompanion, que é bem bacana porque ela pega a nossa distribuição e aplica, né, a nossa densidade aqui, né, a nossa... aplica uma curva e a gente consegue ver de fato aqui, ó, uma assimetria positiva, né, uma cauda maior pra direita. Ok? Bom, outra etapa importante aqui no nosso... na nossa análise é avaliar a correlação das variáveis. Quando a gente avalia a correlação das variáveis, a gente já tem uma ideia inicial daquelas que vão gerar problema de multicolinearidade. tá? Então, o próprio pacote possui essa função correlate, que essa função ela é bacana pra você ver o valor, né, mas pra visualizar é interessante utilizar a função plotNumberLineCorrelate que ela vai mostrar pra gente esse gráfico, né, essa figura que traz essa ideia inicial. Então, de cara, você consegue perceber que quanto mais fininho, né, e mais forte a cor, maior a correlação e a direção indica se é uma correlação positiva ou negativa. Então, de cara, eu já vejo esse caso aqui em que eu tenho uma forte correlação entre a variável rad e a variável tex. Ok? Eu vejo também uma forte correlação, por exemplo, da variável L stat com a nossa variável resposta mede v. Eu vejo também correlações interessantes entre idade, perdão, entre idade e diz, nox e diz e induz e diz. Tá? Então, a gente já começa a ter uma noção e provavelmente eu vou ter algum problema de colinearidade entre rad e táxi. Então, provavelmente uma dessas duas eu vou ter que remover do meu modelo pra eliminar esse problema de multicolinearidade. Bom, vamos ver, né? Então, feita essa análise inicial, então, eu já tenho em mente aqui algumas coisas importantes, né? Então, eu tenho a questão dos outliers que provavelmente vão reduzir a potencialidade do meu modelo por conta dessa simetria. eu tenho a questão da correlação, uma correlação forte entre essas duas variáveis, ok? E eu tenho a questão da... É, são os outliers e isso, a gente não tem aqui missing data. Então, próxima etapa é dividir em treinamento e patch. Então, eu estou utilizando aquela mesma proporção, eu estou deixando 70% pra treino e 30% pra teste, ok? Lembrando de sempre definir a semente pra que a gente possa ter os mesmos resultados, pra que o meu conjunto de treinamento seja igual ao seu conjunto de treinamento quando você estiver rodando esse script na sua casa. Então, dividi train e test. Então, a partir de agora eu vou deixar o conjunto de teste de lado, não vou utilizar esse conjunto de teste porque é ele que vai permitir avaliar o desempenho do nosso modelo, ok? Bom, e aí eu vou fazer o nosso primeiro modelo que eu vou chamar aqui de mod1. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez a nossa regressão linear simples utilizando a função lm de linear model, eu vou fornecer a minha variável resposta em função quando eu indico então um pontinho significa que eu estou utilizando todas as demais variáveis no meu modelo e qual conjunto de dados? Train.data. Então, quando eu peço aqui mod1 ele fornece para a gente então todos os valores dos coeficientes né? Dos coeficientes que acompanham as variáveis explicativas e do nosso intercepto. Com a função summary é que a gente vai ter uma ideia melhor de como né? Está o nosso modelo. Então, lembrando lá da regressão linear simples a gente começa com o call que está mostrando para a gente né? Qual foi a fórmula aqui? Qual foi a chamada? A gente tem né? Os resíduos essas informações nessas medidas resumo do resíduo então, eu já consigo ver o que? Que existe né? O mínimo ele está distante do máximo porque não sei se vocês lembram mas a gente via o que? O mínimo e o máximo valores próximos porém simétricos né? A mesma coisa primeiro e terceiro quartil valores próximos porém simétricos e uma mediana próxima de zero então, eu já vejo aqui pelo mínimo e máximo que existe sim né? Uma uma simetriazinha aí presente na nossa variável resposta com relação aos coeficientes né? Nesse primeiro momento a gente vê que quase todas as variáveis foram significativas utilizando o nosso teste T tá? Então, o teste T ele é utilizado o que? Para avaliar a né? Se cada variável é significativo certo? Então, a hipótese nula dele aqui é o coeficiente é igual a zero a hipótese alternativa é que o coeficiente é diferente de zero então, se a gente rejeita a hipótese nula é que aquele coeficiente significativo para o modelo então, aquela variável ela é significativa para o modelo então, a gente vê aqui que só a variável induz e age nesse primeiro momento não foram significativas e se eu considerar um valor P né? um perdão, nível de significância de 0.05 a gente diz também que Zn não entra aqui no nosso modelo eu também tenho informação né? do erro padrão dos resíduos foi de 4.6 e a questão do R quadrado ajustado de 0.73 quase 74% então, um valor interessante mas seria bacana que a gente tivesse né? um R quadrado maior indicando que o nosso modelo ele consegue explicar melhor a variabilidade da minha variável resposta com a estatística F a gente avalia o que? o modelo de maneira geral e a gente vê que esse valor P ele foi muito menor que o nosso nível de significância de 0.05 tá? então, a primeira coisa que a gente olha é a estatística F para saber bom, esse modelo foi significativo ou não bacana valor P abaixo do nível de significância então o que que traz de ideia para mim? significa que pelo menos uma variável ali né? ela está ela é significativamente relacionada está significativamente relacionada a nossa variável resposta e aí para a gente avaliar né? cada uma dessas variáveis explicativas a gente avalia o cada um dos coeficientes né? que a gente até já deu uma olhada mostrando que zn induz e age apresentaram valor P acima do nível de significância ok? e aí eu vou trazer para vocês aqui né? como novidade para essa aula de regressão linear múltipla a ideia é que em cada aula a gente traga alguma função nova para que vocês explorem é a função ols underline regress desse pacote ols rr provavelmente vocês não têm esse pacote no computador de vocês então instalem antes o pacote ou por meio da função install.packages ou aqui na abinha packages ok? então instalem a função antes de rodar senão vai dar erro então ao carregar esse pacote se vocês perceberem eu só mudei agora o lm por ols underline regress ok? todo o conteúdo de dentro é o mesmo e aí eu estou chamando esse modelo de mod underline o ls e o bacana desse modelo que quando a gente pede ele traz uma resposta muito bem estruturadinha assim já no formatinho de tabela bonitinho então a gente consegue ver aqui várias medidas de avaliação do modelo então eu tenho o r que seria o coeficiente de correlação de pista eu tenho o r quadrado o r quadrado de estado eu tenho o r mse coeficiente de variação mse mai ou seja eu já tenho aqui um resumo bem bacana da qualidade de ajuste do modelo eu tenho a nova aquela tabelinha da nova e para conseguir por meio da função lm eu teria que utilizar a função aov mas aqui essa essa função ela já traz a tabela nova o valor da estatística f o nível de significância então baixíssimo aqui abaixo do nosso nível de significância indicando que pelo menos uma das variáveis é significativa e aquela tabelinha das estimativas dos parâmetros dos coeficientes trazendo para a gente também o nível de significância ok intervalo de confiança a estatística t o erro padrão o valor estimado e o erro padrão perdão e o e o padrão do coeficiente de cada coeficiente então a primeira abordagem que eu vou fazer aqui para a gente fazer umas avaliações é já que zn teve um nível de significância um valor p muito próximo do nível de significância eu vou permanecer com ela mas eu vou remover as variáveis induz e age tá então vou fazer um modelo 2 em que eu estou removendo manualmente essas duas variáveis que não foram significativas ok então ou eu posso colocar cada variável que eu quero no modelo ou eu posso utilizar a seguinte estrutura continuo com aquele pontinho indicando todas as variáveis mas coloco menos induz menos age para indicar que eu estou removendo essas duas variáveis então a gente tem essas duas possibilidades ok quando eu peço o resumo eu vejo o que que todas as variáveis agora são significativas só que zn continua ali na na beirinha então o que que eu vou fazer vou fazer essa mudança aqui com vocês eu vou retirar zn também tá vou retirar zn também para a gente fazer uma coisa aqui juntos com as variáveis induz zn e age não são significativas é possível remover então vamos ver aqui bom então agora eu tenho um modelo com todas as variáveis explicativas né com todos os coeficientes significativos eu posso então gerar um intervalo de confiança por meio da função confint a gente viu lá que com aquele pacote né ols regress ele já fornece para a gente mas se a gente quiser por meio né do pacote das funções tradicionais do r eu utilizo a função confint tá de intervalo de confiança então eu tenho aqui um intervalo de confiança para cada uma né para cada um dos coeficientes e aí gente nós temos na aula teórica que para selecionar variáveis a gente tem algumas técnicas automáticas por quê imagine que a gente tenha 50 variáveis explicativas tá vou exagerando aqui mas às vezes a gente realmente tem logo no início um número de variáveis até maior do que o número de observações e aí a gente tem que dar um jeito de selecionar de qualquer forma tá mas nesse caso aqui a gente ainda tem um número razoável de variáveis comparando com o nosso número de observações existe tá uma regrinha não é talvez regrinha não seja um bom nome mas assim uma indicação de que a gente tenha pelo menos 10 observações para cada variável tá senão não rola fazer o modelo tem gente que fala até 15 tá então nesse nosso caso aqui a gente poderia fazer uma seleção automática então a gente tem algumas funções que fazem essa seleção automática que a gente viu lá que pode ser uma seleção né forward ou seja eu começo com uma variável eu vou acrescentando e conforme eu vou acrescentando eu vou avaliando alguma característica então pode ser um valor p pode ser um um ac pode ser aquele critério de formação de Akai que pode ser o R quadrado eu posso ter uma seleção backward então eu começo com o modelo completo com todas as variáveis e vou removendo vou avaliando né algum desses critérios e eu posso ter também um mixed né que eu que seria de ambas as direções então eu adiciono eu removo adiciono removo enfim tentando buscar aquele modelo que que tenha melhor né o melhor critério tá aqui eu vou utilizar como critério de seleção o IC que é o critério de informação de Akai ele é um critério muito utilizado que eu também vou utilizar aqui no nosso modelo então a gente tem a função tradicional que é a função step tá e a função step ela tem por padrão o o a seleção backward tá então eu vou mostrar aqui pra vocês vou pedir um help da função stack que ela tem como padrão ó the mode of stepwise search can be one of both backward forward with a default of both ah não both perdão gente o padrão dela é both tá se eu quero especificar backward eu coloco aqui direction direction e aí eu coloco aqui back ok então o que que ela faz é porque aqui todas as variáveis né ah não bacana aqui já dá pra ver no início ó ela começa fazendo o seguinte é ela já avalia né removendo aquelas duas variáveis que o valor que o valor não era significativo então ela começa com o modelo completo e ela faz o seguinte bom se eu remover né age quanto fica o meu a e c a fica em 1100 se eu remover em duas 1100.4 se eu não remover nenhuma 1100.2 se eu remover zn 1100.3 e a gente sabe que o critério de informação de ataque eu quero aquele que me forneça o menor tá então a gente vai ver que ele remove age né na primeira etapa fornece menor a e c depois ele vai e faz novamente e se eu remover de novo cada uma dessas variáveis ah quando eu removo em duas cai pra 1098 reduziu então ele vai e remove ah se eu remover todas essas né se eu remover cada uma dessas ou nenhuma ah nenhuma que continua com menor valor então aqui ele indica pra gente o modelo é removendo só age em duas tá se a gente quiser utilizar aquele aquele pacote olsrr se eu não me engano a gente pode a gente tem vários tipos tá ele tem step underline both underline p aqui esse p tá indicando que ele está avaliando pelo valor p ok então vamos ver o que ele fornece pra gente aqui como né então ó todas as variáveis que foram adicionadas então se a gente olhar aqui ele também removeu induz e age né zn também tá aqui ok backward seria aquela então ele mostra ó o modelo completo o ic é de 2114 se eu remover age cai pra 2112 se eu remover induz 2110 então vou ficar com esse modelo que remove age induz ok se for forward que a gente vai adicionando ele mostra o que que se eu adicionar todas essas eu chego no modelo de menor ic de 2110 então todas essas seleções estão indicando o mesmo modelo que é o modelo sem age e sem induz lá em cima a gente fez um modelo né vai ser bacana pra gente poder comparar tá um modelo sem age sem induz e sem zm tá e existe uma função aqui que eu deixei até comentada pra gente não rodar porque dá gasta muito tempo que é step all possible que é é nessa função ele verifica todas as possíveis combinações e a gente viu o que que é 2 elevado ao número de variáveis explicativas né então aqui seriam 2 elevado a 13 ou seja olha o tamanho olha a quantidade de modelos então assim não faz sentido rodar isso tá bom gente por isso que eu deixei comentado só pra vocês saberem que existe a função se vocês tiverem por exemplo 5 variáveis bacana né 6 variáveis dá pra rodar mas um número já assim 14 eu acho meio desnecessário ok bom então ai eu não tenho aqui um modelo eu vou salvar então esse modelo step hum acho que eu não não salvei então aqui hum bom eu vou chamar então aqui de modelo modelo 2 vamos fazer o seguinte então vamos voltar aqui com a variável zn tá já que os modelos indicaram porque senão meu script vai pro brejo tá gente só pra gente ir aqui então tá ok então agora a gente vai fazer uma avaliação do ajuste por que que eu não vou avaliar do modelo 1 porque o modelo 1 ele não é o modelo mais indicado nesse momento porque primeiro a gente sempre busca um modelo mais parcimonioso certo eu já vi aquelas variáveis elas não eram significativas então eu vou dar continuidade aqui a partir do modelo 2 que é o modelo mais parcimonioso que já traz variáveis com coeficientes significativos ok então eu vou fazer uma avaliação do modelo 2 então a gente pode fazer todas aquelas avaliações né de qualidade do ajuste avaliar o erro padrão residual que a gente já tinha visto que era de 4.6 avaliar o R quadrado ajustado que foi de 0.73 4.74 ok e aí vem aquela parte que é um pouquinho mais complexa que é o diagnóstico dos resíduos tá então a gente viu todos aqueles gráficos que vão trazer essa ideia pra gente ok e às vezes esses gráficos são um pouquinho mais difíceis da gente entender tá então vamos passar novamente por cada um daqueles gráficos que a gente já tinha visto na regressão linear simples então se eu utilizar a função plot e pedir cada um desses gráficos né com a numeração vai de 1 até 5 eu vou ter vários gráficos diferentes que vão permitir avaliar né o comportamento desses resíduos e dessa forma avaliar então se aqueles pressupostos da regressão linear foram violados ou não bom o primeiro gráfico é aquele que permite a gente avaliar a linearidade né e o que a gente vê a gente já vê um padrão U aqui indicando pra gente que ainda existe alguma coisa lá nas variáveis explicativas que não foram captadas pelo modelo né o ideal é que a gente encontrasse o que essa linha vermelha aqui na horizontal né paralela ao nosso eixo X e a gente vê esse padrão de U então parece que existe algum termo lá talvez quadrado que poderia entrar no modelo que iria conseguir capturar essas informações essa variabilidade que ainda não foi explicada pelo modelo tá então eu já vejo que a questão da linearidade foi violada o segundo modelo que é o PQ enorme que a gente já tinha visto lá em cima no diagnóstico é lá a gente tava vendo a variável resposta aqui a gente tava avaliando dos resíduos mas a gente continua vendo o que olha essa extremidadezinha aqui se distanciando então possivelmente é isso que tá tirando essa né tirando essa normalidade vamos dizer assim dos resíduos o gráfico 3 né que pra gente essa ideia de homosedasticidade ou heterosedasticidade parece aqui eu coloquei não né é hétero parece que eu tenho um padrão aqui tá o ideal é que eu encontrasse também uma linha reta eu não vejo um padrão de funil claro tá mas é mas a gente percebe que a linha não tá reta né ela tá tendo essa curvatura aqui também que traz essa ideia da não linearidade ok o gráfico 4 que traz a a distância de cookie então a gente vê aqui alguns pontos né apresentando uma distância bem né lá bem próxima de 0.20 e o gráfico 5 que traz essa ideia dos pontos de alavantagem a gente não vê aqui nenhum ponto de alavantagem claro mas a gente percebe por exemplo né que o 381 que foi aquele que a gente viu no gráfico anterior 381 é bem próximo né dessas dessas linhas aqui da distância de cookie eu não consigo nem ver aqui o 373 36 ah tá aqui 373 né então são aqueles três pontos mesmo que estão bem próximos desses desses limites aqui da distância de cookie a gente tem aquele pacote que a gente viu também na aula anterior de VLMA traz uma coisa até mais escrita né então já traz uma ideia melhor e a gente vê que de todos aqueles pressupostos nenhum foi satisfeito nesse modelo né então o problema da linearidade da simetria da cortose da heterossedasticidade da função de ligação então a gente vê que que esse modelo apesar dele apresentar um R quadrado ajustado bacana de 0.74 os pressupostos eles foram infelizmente violados tá eu posso também avaliar né fazer esse diagnóstico aquele pacote OLSRR que ele traz também uns gráficos interessantes e até mais fáceis de serem compreendidos eu posso pedir né por meio dessa função diagnósticos um conjunto de gráficos então a gente já tem aqui né pra começar mostrando um box plot e um histograma dos resíduos então eu já consigo ver aqui ó a presença dos outliers o que traz aquele problema de não normalidade eu já consigo ver aqui ó uma cauda maior pra direita problema da simetria direita né vendo aqui outro gráfico eu vejo a questão do do gráfico lá da distância de Coo que ele até definiu aqui um ponto de corte então mostrando os valores que estão ultrapassando esse ponto de corte eu vejo aqui por exemplo é um gráfico né dos valores reais com os valores preditos e o interessante é que a gente possa ver essa essa reta aqui próxima da reta vermelha porque aí significa a reta vermelha seria assim se os valores reais né se os valores preditos são idênticos aos valores reais eu encontraria todos os pontinhos aqui nessa reta vermelha mas não foi o que a gente viu né a gente tá vendo o que ó essa reta azul aqui então tem esse distanciamento tá outros gráficos interessantes o próprio que que é enorme esse gráfico que mostra a presença dos outliers então todos aqueles que estão ultrapassando o valor aqui eles estão indicando como outlier esse gráfico também bacana né pra identificar a presença de tentei aumentar aqui mas parece que não foi não deu problema gente peraí rodar de novo então esse gráfico aqui bacana que mostra pra gente as observações normais né de alavancagem o que que é outlier o que que é outlier e alavancagem bem bacana então o gráfico e eu poderia utilizar não essa função plot underline diagnostics mas eu poderia utilizar funções específicas pra cada um dos gráficos tá então essa função ela tá plotando pra cada variável explicativa né cada variável explicativa os resíduos né mais o componente então a gente consegue ver aqui por exemplo se tem se tem alguma variável aqui que talvez eu teria que colocar não padrão linear né não mas utilizar talvez algo quadrático né polinomial tá esse segundo gráfico aqui que mostra que são resíduos versus valores ajustados tá esse gráfico desse pacote eu não gosto muito porque ele traz a reta né essa reta aqui vermelha que não é o ajuste tá gente então cuidado porque as vezes a gente vai olhar pra esse gráfico vai pensar hum bacana isso aí não tem problema de linearidade mas não ele só tá mostrando aqui onde seria o valor zero a gente consegue ver aquele padrão meio deal aqui que a gente viu naquele gráfico anterior então esse gráfico aqui eu não gosto muito mas eu tô mostrando pra vocês terem conhecimento ok eu posso avaliar né é por meio desse plot response a variável resposta então eu consigo ver claramente como a variável resposta ela é assimétrica positiva né assimétrica à direita e eu consigo ver aqui a questão né se eu se existe alguma tendência nessa variável tá isso é bacana quando a gente tá avaliando séries temporais o que que é plot que a gente já viu o gráfico o gráfico pra pontos de alavancagem e outliers então aquele gráfico que a gente já tinha visto né num tamanho maior presença de pontos influentes ok a distância de cookie e definindo pra gente o que que seria um outlier tá e aquele gráfico de valores ajustados pelos valores observados e aí a gente não tem nesses pacotes mas essa função ACF quando eu faço um gráfico de autocorrelação dos resíduos esse gráfico a gente não viu na aula teórica ele é muito utilizado em séries temporais mas a ideia é que se eu não tiver uma autocorrelação eu esperaria que esse segundo leg essa segunda barrinha aqui esse segundo tracinho ele já teria o que já estaria dentro entre essas linhas azuis tracejadas tá então a gente consegue ver que aqui existe um probleminha de autocorrelação tá porque eu esperaria que a partir do segundo leg esses valores estivessem dentro dessa minha linha tracejada tá bom bom então eu já sei que meu modelo tem alguns problemas né que alguns pressupostos foram violados alguns não né muitos e agora eu vou ver a questão da multicolinearidade então pra avaliar a multicolinearidade eu vou utilizar essa função vif que pertence ao pacote car tá então eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês mas a gente também pode se o nosso pacote ele já está instalado eu não preciso nem carregá-lo mas eu posso chamá-lo antes da função e isso existe porque alguns pacotes apresentam funções com o mesmo nome se você está com os dois pacotes carregados ele vai entender que essa função é do último pacote que você carregou então às vezes é interessante especificar aqui no início tá de qual pacote vem a função que eu estou utilizando tá então quando eu posso esse vif que a gente viu lá na aula teórica que é uma medida pra avaliar multicolinearidade a gente tem pra cada variável né um valor e alguns autores recomendam que valores acima de 5 sejam removidos ou valores acima de 10 sejam removidos então aqui considerando valores acima de 5 o que que a gente percebe que a variável hard e a variável tax apresenta aqui um valor acima de 5 né 6.6 e 6.8 e a gente já tinha percebido isso lá naquele gráfico de correlação que a correlação entre elas era muito forte então aqui eu vou excluir né a variável tax tá do meu modelo pra ver se então eu perco eu tiro esse problema de multicolinearidade então só pra gente verificar aqui qual era a correlação dessas variáveis 0.9 uma correlação alta e agora então tirando essa variável que eu vou chamar de modelo 3 sem a variável tax eu continuo tendo um modelo significativo se vocês perceberem a variável zn né que lá no início eu tinha até tirado mas eu voltei atrás agora ela passou a ser o que significativo tá porque provavelmente ela também tinha alguns traços ali junto com a variável tax e quando eu peço o vif do modelo olha que bacana todas as variáveis agora apresentam um vif menor de menor que 5 tá então tirei esse problema da multicolinearidade bacana então aqui a gente tem por enquanto três modelos que eu quero avaliar com vocês depois o modelo 1 que é o modelo completo o modelo 2 que é o modelo do stepwise ok e o modelo 3 que é o modelo do stepwise porém sem a variável tax que tava gerando aquele problema de multicolinearidade e aí agora a gente vai fazer algumas modificações um pouquinho mais profundos tá então eu tô chamando aqui de Boston 2 o meu banco Boston porque eu vou fazer algumas modificações tá bom então como a gente tinha visto né a questão da normalidade eu vejo que que quando eu aplico a função raiz quadrada parece que aquele problema de assimetria positiva é um pouquinho reduzido tá então eu vou aplicar essa transformação na minha variável resposta então eu vou criar uma nova variável resposta chamada medv2 e vou transformar que vai ser resultado da transformação da medv utilizando o método SQRT ok então criei a variável medv2 e aí só pra comparar o que a gente tinha antes era isso essa é a variável medv e agora a gente passa a ter isso não sei se vocês conseguem perceber mas olha só deixa eu voltar aqui aqui a gente tinha uma cauda maior à direita agora a gente tem já um maior equilíbrio das caudas então eu reduzi um pouco daquele problema de assimetria tá reduzi aquela assimetria positiva pode ser que ainda tenha pode ser que ainda não seja normal mas eu já consegui dar mais um vamos dizer uma cara de normalidade pra nossa variável resposta então eu vou deletar minha variável medv e agora eu vou utilizar só a variável medv2 ok vou fazer a mesma coisa dividir em treino e teste só que agora eu tô chamando de treino 2 teste 2 e vou fazer o que o meu modelo 4 é o meu modelo completo e aí eu percebo as mesmas características né zn induz e age vou fazer o stepwise chego no meu modelo 5 também com as mesmas variáveis que zn né ainda com aquele probleminha ali probleminha não né mas a questão do valor p e sem induz e sem zn vou fazer um diagnóstico então se a gente perceber que continua tendo a presença de outliers não adianta mas vocês conseguem perceber que agora essa minha reta ela tá mais próxima da minha reta vermelha então parece que agora o nosso modelo ele tá né o nosso modelo ele tá mais próximo ok e aí se eu verificar aqui né utilizar plot do modelo 5 ao contrário de utilizar né modelo 1 2 3 4 5 posso pedir o geralzão e aí ele vai falar aperte enter pra pro próximo gráfico tá gente vocês devem estar ouvindo o barulho porque tá tendo obra aqui do lado então eu passo desculpas pra vocês ok então eu vejo que ainda tem um pouquinho daquele padrão 1 porque é o problema de capturar a variável certo então no próximo gráfico eu vejo a questão das extremidades ainda mas já deu uma leve reduzida a questão né da heterossedasticidade também ainda tá aqui presente mas se vocês perceberem eu já dei uma nova cara pro nosso modelo eu vou até utilizar que eu não tinha utilizado aqui mas aquela ele pacotinho cadê esse aqui só pra gente verificar tá só pra ter uma noção aqui mod 5 chamei de mesmo nome né vou chamar aqui sim continua com as com as com os pressupostos não satisfeitos tá mas vamos ver o que acontece na predição se a gente melhora a nossa predição o nosso desempenho eu nem cheguei a olhar aqui né qual foi o ajustado aumentou pra 77 tá 0.77 antes a gente tinha se eu não me engano 0.74 aí a gente ganhou um pouquinho né não muito mas foi algum detalhe e a questão eu acabei não verificando aqui mas é vou chamar aqui o vif né o nosso modelo mod continuo com aquele problema então eu já vou até retirar né vou chamar aqui de mod 6 mod 6 o nosso deixa eu fazer uma cópia aqui gente mod 6 só que vem do boston 2 coloque aqui a língua e é med V2 né summary 70 ele até reduziu um pouco mas pelo menos a gente tirou o problema da colinearidade tá bom então aqui removendo x então agora a gente vai fazer as predições vou repetir mais um aqui chamar de pred 6 ok então a gente tem o modelo 1 que é aquele modelo completo o modelo 2 que é o modelo de stepwise o modelo 3 que é o modelo de stepwise sem a variável tags por causa do problema de multicolinearidade o modelo 4 é o modelo completo porém com a variável resposta com a transformação de raiz quadrada o modelo 5 é o modelo stepwise com variável resposta raiz quadrada o modelo 6 é o modelo stepwise sem a variável tags com variável resposta raiz quadrada ok bom e agora a gente vai olhar o desempenho dos modelos então se a gente olhar o que acontece aqui eu vejo né uma grande diferença no mai mas é o erro absoluto médio ok no erro quadrático médio na verdade a gente vê uma grande diferença né gente então olha só como essa transformação ela já deu um resultado a gente tinha antes um erro quadrático médio em torno de 25 e a gente passou a ter um erro quadrático médio de 0.22 uma raiz quadrada do erro quadrático médio de 5 a gente passou para 0.47 tá então essa transformação ela já deu uma boa ajuda mesmo que a gente ainda tenha a violação das suposições o nosso modelo ele teve né um um desempenho bem bacana eu não coloquei aqui mas vamos dar uma olhada é vou pedir aqui um cbind vou colocar aqui para vocês verem então tá verificando verificando os valores reais e os creditos então vou pegar o último modelo só tá gente vou fazer aqui um cbind do isso aqui tá então olha só pra gente pra gente ver aqui pegar aqui mesmo então ó esse é o valor real esse é o valor predito então o valor real era de 3.71 o valor predito foi de 4.36 o valor real de 2.23 o valor predito de 2.74 então a gente vê que alguns valores são bem próximos ele acerta bem alguns aqui ó acerta bem mas alguns ele se distancia né então por exemplo já tem um distanciamento a mais mas é tudo em torno de um erro em torno de 0.3 mesmo agora se a gente olhar o vou pegar lá o terceiro tá pra fazer uma comparação aqui é mede predito 3 olha só como eu já tenho um erro bem maior 16 pra 20 20 pra 21 ok 14 tudo bem que aqui gente vamos fazer uma avaliação agora também né real vida real aqui eu tenho ai senhor peraí vou pedir só o item o último tá gente que é o que teste tem 150 vou botar aqui a linha 150 a linha 150 isso então quando a gente utilizou a variável é a variável real sem transformação o valor real era 16.8 e o valor predito foi de 20.7 quando apliquei a raiz quadrada o meu valor real era de 4.09 e o meu valor predito foi de 4.5 só que a gente precisa voltar para os valores reais ou seja precisa elevar ao quadrado certo então deixa eu ver se vai funcionar isso aqui isso aqui elevado ao quadrado aí a gente vê o que na verdade né 16.8 pra 20.26 então na verdade na verdade a gente teve um ganho tá parecia que era mais significativo né se a gente olhasse assim parecia que era mais significativo mas na verdade a gente a gente teve um ganho porque a gente errou menos o valor predito tá mais próximo tá do valor real é então é interessante que a gente faça né uma avaliação voltando esses valores pra valores reais pra quadrado né então vou colocar aqui será que vai dar certo isso gente testando com vocês aqui agora tá e assim a gente consegue avaliar melhor né faz sentido né opa peraí vamos apagar isso aqui vou rodar isso aqui de novo pra gente só olhar esses valores pronto isso certinho então ó antes eu tinha um mais em torno de 3.30 né aqui 3.38 um pouco maior caiu pra 3.06 07 013 3.13 então assim a gente vê é porque antes a gente tava comparando errado que bom que eu verifiquei isso com vocês aqui agora mas a gente vê o que teve um ganhozinho né o erro reduziu um pouquinho foi aquela redução né enorme porque a gente viu dos problemas de suposições mas a gente a gente conseguiu ter um certo ganho é claro que se a gente tivesse feito um tratamento melhor né porque talvez a regressão linear múltipla não seja mais indicada talvez eu precise incluir ali uma interação no modelo talvez eu precise incluir um termo né quadrático cúbico enfim é por isso que a gente vai ver aqui várias técnicas pra pra que a ideia que a gente possa comparar os modelos lá no final tá bom então era isso que eu queria mostrar pra vocês ah por fim a gente pode exportar o nosso modelo tá a gente pode usar essa eu adoro essa função porque ela já traz pra gente olha só isso aqui né isso aqui é bem bacana essa tabelinha aqui se vocês copiarem se vocês selecionarem aprenderam ctrl c e jogarem no word ctrl v a tabelinha vai no formato ela não perde a formatação então era isso gente bom pratiquem um outro banco de dados se vocês têm algum problema né em que a variável resposta seja quantitativa testem a regressão linear múltipla vão fazendo vários experimentos e que aí vocês vão começar a sentir o feeling dessas análises tá bom é isso gente muito obrigada até o próximo tchau